Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Rafael e bem-vindo a mais um episódio de Pokémon Legend of Arceus. No último episódio a gente deu relatório lá pro Camado e agora vamos ter que prosseguir. Eu não fiz nada offline porque ela tinha uma cena com ela. Ah então, nós iremos para essas relas de Alabaster. É isso mesmo. Oh! Ah, eu vejo. Troquei de roupa também. É claro. Já estou... Sabendo dos... ...feitos por alguns dos nossos... ...causados em algum dos nossos... ...machucados, né? ...lesões, etc. Nossos... ...próprios... ...próprias pessoas por causa do... ...fren e exílio e outros nobres. ...parece que tem poucas escolhas... ...para... ...se intervir. Mas este é Vallonghi? Ah... ...terras gélis de Alabaster? Não machucou nenhuma alma. Como eu... ...o fiz. Realmente... ...depende de nós... ...ir lá... ...para... ...submeter a ele. Mas se o Vallonghi... ...é tão grande e poderoso... ...como eles dizem... ...ele pode muito bem... ...causar valentes. Avalanches não requer... ... nenhuma ajuda de pokémon? Eles ocorrem perfeitamente... ...muito bem... ...sozinhos, você sabe? Confesso que eu... ...ai entre minhas dúvidas... ...se nós... ...devemos... ...até... ...mesmo... ...se envolver... ...neste caso. Nenhum dano foi feito... ...até agora... ...mas... ...se nós... ...mandarmos a Fael... ...delá... ...nós... ...votaremos ele... ...em... ...perigo... ...de se machucar de verdade. Ah... ...agora você tava preocupado comigo, né? Ó... Ó... ...já me enfrentei vários negocinhos aí. Mas se o Lorde está sofrendo nessa frenesi... ...com as pessoas dizem... ...então... ...não... ...seria gentil... ...acalmá-lo? Ah... ...tem muita coisa que a gente não... ...entende... ...ainda não entende... ...quando... ...vem... ...é... ...quando se... ...em relação aos pokémons nobres... ...é... ...nós nem sabemos... ...se o frenesi deles... ...é... ...realmente causam... ...sofrimento a eles. ...nem nós sabemos... ...porque eles... ...entram nesses estados... ...em primeiro lugar. ...o se isto... ...é... ...tudo... ...está conectado... ...de alguma forma... ...com... ...a frente do espaço-tempo? ...o que é isto? ...eu... ...me pergunto... ...é... ...que... ...é... ...o comandante espera... ...que a esperança do comandante irá... ...isso... ...o comandante... ...irá esperar... ...é... ...o que virá... ...ne... ...a ser... ...do nós... ...de nós acalmarmos os nobres... ...o assunto... ...é... ...o de fato... ...nas pesquisas de qualquer... ...dos pokémons dessa ilha... ...o que que ele espera... ...é... ...conquistar? ...o um... ...jeito de como existir... ...eu justamente espero isso... ...o objetivo da minha pesquisa... ...é ajudar... ...a construir um futuro... ...aonde... ...todo mundo... ...é... ...se interagem com os pokémons... ...é... ...e... ...professor... ...laventon... 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 ...para se preocupar... ... ...duvido que eu... ...só estou... ...enchendo linguiça... ...o... ...o... ...só se...só se...só se não... ...o... ...o... ...eis... ...mais ou menos... ...o... ...o... ...missão para... ...fazer... ...não é mesmo... ...Rafael? ourot... ... Então... ...nós iremos... ...dar suporte a você nisto... ...a melhor suporte que... ...pós oferecer você agora... ...é a... ...outra chance de praticar... ...as suas... ...is... ...us... ...es... ...has... Eu iria vencer! Eu estou grato e tenho a oportunidade de batalhar com você. O fato é que eu tenho sido capaz de crescer tanto como uma... Na equipe de pesquisa e trabalhar junto com o Pikachu. Graças a você se juntando a nós. E é o fato de você estar juntando a nós. Eu nem esqueci o que ela disse mesmo. O fato de eu crescer como membro e pesquisa junto com o Pokémon. Vamos dar o Boodoozer. Chega mais perto, meu filho. Está muito longe. Nossa, ele está em 95. Nem deu para explorar com ele. Eu tive que explorar com outro safe. Eita! Me atacou duas vezes. Tadinho do Pikachu. Ah, ok. Nossa, vi com um Baby Bird. Achei que ela só... Ah, dá para ver. Ela só tem três Pokémon. Ah, o negócio está no canto da tela. Olha. Só precisei da Ningguang para levar os três. Ah, isso é alguma coisa tão natural. Aí está, alguma coisa tão natural sobre a visão de vocês e seus Pokémon lutando juntas. Ah, os meus Pokémon tudo aqui. Saber sua missão na... Tá gelas bem... Será um desafio. Tenha cuidado por lá. Enquanto a mim... Eu irei... Partir para... Terra... Né? Jallabusters... Na frente. Para ver você lá. Meu garoto. Um pouco mais... Oh. Vai para onde? Ah, vou para... Terras geladas aí. Icelentes. Noruega. Oh. Terras geladas. Que maneiro. Não estou enxergando nada, cara. Com esse óculos. Oh. Chegamos a... Ah, está ele. E as palavras? É um tanto frio aqui, não é mesmo? Eu fico grato de ver você... Que você tenha chegado... São insalvo. De qualquer forma. Foucos se aventuram nestas... Terras geladas de El Abaster. Além de... Tal Hua... Liderando os... A patria de suprimento... As excursões dos... Da equipe de suprimento... Para... Juntar materiais. As equipe de... Pesquisa, claro. Deve... Ir... Em qualquer lugar... Que tenha pokémons... Para achar. Do que eu pesquisei... A... Arena... Do Pico Gelado... É onde você irá achar... O Avalug. É bastante longe... Eu temo. Duvido que essa missão... Para... Atacar... Avalung... Ira ser... Outra... De uma das... Perigosas... Aprende tudo o que você puder... Da Irida... E de Adama... De Adama... Para tentar... Onde você é salvo... Rafael... Estamos por aqui... Tá vendo? Como você não está... Congelando... É... Vamos servir por aqui... Eu acho... Bom... Como você não está... Congelando? Estou praticamente... Suando... É... Se você acha que está ruim... Até... Esperem... Até... Apenas esperem... Está nada comparado a onde nós estamos indo... Você sabe... Eu começo a pensar... O problema entre nós... Nunca foi... Clã Diamante... Uma coisa de Clã Diamante... Ou... Clã Perla... Apenas eu e você... Nós nunca vemos... Nós não queríamos entender... Nada... Entre a gente... Não é mesmo? É... Eu não... Eu não sei... Eu não vejo... Como poderíamos fazer isso... Enquanto você... E seu clã... Insiste nas suas visões... Do... De um Todo Poderoso Sino... Que... Reina... Sobre o tempo... Ah... Perdoe... Minha... Minhas dúvidas... Mas... Se... Tal ser... Ainda possa existir... Certamente... Não é o Todo Poderoso Sino... Sim... Sim... Acredito no que você desejar... Acredito no que você desejar... Apenas... Nos diga... Onde... Nós... Temos que ir... Iremos na frente... Para ver... Meu... Professor... E... Ele... É... E... Só pode ser achado em um lugar só... E... Que é... Você está falando... Sobre aquele... Camarado... Erick... Certo... Onde... Nós iremos achar ele? No... Legado de Avalung... Óbvio... Onde mais... Uma grande massa de gelo... Poderia... Eu... Poderia estar... Fal... Mencio... É... Mencionar... Quando eu disse... Que nós iremos... Aonde... Ainda mais... Frio... Óbvio... Óbvio... Aonde mais... De fato... Já está pronto, Rafael? Óbvio... Ah... Certamente... É... Vai sem mim... Mesmo... Isso porque eu... Não... Suporte pessoas... Que... Apenas... Se importam... Sobre... Se o tempo está passando... Por eles ou não... Mesmo... Vai sendo negado... Avalung... Rafael... Pois... O seu caminho... Ok... Vamos lá então... Pegando uma montaria... Vamos... Caminhando... Eita... Um... Geladinho aí... Eita... É... Rapaz... Ah... Vamos aqui em cima... Quero ver o que tem... Tem uns salzinhos aqui... Ah... Ok... Vou por cima... Ah... Tem uns bichinhos aqui... Pokémon... Daorinha... Ué... O que que os Aipons estão fazendo aqui... Num lugar gelado como esse... Vamos pegar os Crunchy Sauts... Vamos pegar os Crunchy Sauts... Vamos fazer uns bolinhos... Para... Os Pokémon comer mais tarde... Nunca uso esses bolinhos... Nunca faço também... Hehehe... Preguiça de fazer... Ah... Tinha um item aqui... Vamos descendo aqui... Com segurança... Aperto... Ui... Ah... Tem um negócio ali... Depois eu vejo... É... Ou... É para eu mudar... O negócio aqui... A bosa mas nooo... Ó... Um Pokémon que eu nem queria capturar... É esse daqui ó... Tem um... Eu gosto mais da... Da... Da versão feminina deles... Que é... Aquela fadinha lá do... Fantasminha... Sei lá... De gelo... Bem... Esse realmente... Ah... Desastre... Lutar... Através desses... Miserável... Ventos gélidos... Para chegar a esse... Esse isolado... No lugar nenhum... Ah... Bem... Muito bem para... Este senhor aqui... É o... Guardião... Javalung... E... Meu mais... Honorável... Professor... Gaeric... Então... Mostra com respeito lá... Vamos começar... Com... Algum... Mais... Apresentações... Apropriadas... Eu sou... Gaeric... Eu sirvo como... Um dos... Guardiões... Do... Clã Pérola... Você deve ser... Rafael... Certo... Do... Do... Team Galaxy... E... Responda disso... Se você puder... Em que... Terreno... Você veio aqui... Procurar... Apaziguar... O... Né... Em que intenções... Você veio aqui... Procurar... Apaziguar... O Lorde... Avaluke... Ele está em frenesi... Cara... Isso me... Traz para... Próxima questão... Qual o problema... Com ele... Estar em frenesi... Pode... Trazer problemas... Para os outros... Ah... Tem outra questão... Se eu não de lado... Qualquer ordens... O que... Está no seu coração... O que... O seu coração... Diz a você... Para fazer... Faz igual a ele... Né... O nosso... Todo poderoso... Lorde... Da Tundra... Avalung... Não fez nada... Para... Causar problema... Para qualquer pessoa... Ou Pokémon... Não fez nada... Ai... Senhor... Por favor... Tenta... Manter a sua calma... Por agora... De fato... Avalung... Não causou nenhum problema... Mas... Não é nosso... Dever... Se conectar... Para... Livrar... Nossas... Nossas pessoas... De... Com medo... De... De... Tal... Pokémon... Colossal... Estou... É... Tal... Possa... Começar... A... A... Destruir... Se... Apavor... É... Entrar em... Em... Fúria... A qualquer momento... É... Nós temos... Aí... Certamente... Tem alguma lógica nisto... Mas... Se isto é o que vocês... Espera... Alcançar... Então... Nós devemos julgar... Se essa criança... Está... Pardo... Da tarefa... Quem se importa... Sobre... uni... A... Um... A... Amazonot least... Vamos começar uma batalha... Vamos lá então... Vamos lá então... Vamos colatar... Está dura... Quase é indobrável como um gelo. Você acha que você pode quebrar através dele? Censuraram o coleguinha ali. Perdeu metade do negócio. É no Fire Punch que eu vou. É a Frost, acho que eu gosto mais de Hulk. É fofinho demais. Quero capturar uma dela. Como que ela evoluiu? É com Shiny Stone? Talvez. Admirável, eu sou forte como um iceberg, mas você me esmagou várias vezes. Eu suponho que você possa... Consegui esse agora. Esse daí está... Tudo bem, está de boa. Obrigado, senhor. Você pode casar com ele agora. Só pode. Algumas podem ter ainda suas dúvidas sobre um estranho como o Rafael, mas eu irei ficar do lado dele. Então, se você insistir, rapaz igual ao Frenese de Avalug, você desejará... Terá que pegar alguns desses Eternal Eyes que gosta e traga aqui para o assento do meu Lorde. O que é isso? Boa sorte. Ah, os Eternal Eyes, não é mesmo? Para isso, você terá que ser capaz de voar. Significa que você precisa do Braviary. E aí, vamos ter um novo... Uma nova montaria. Ah, uma história... Para cortar uma história, você tem que procurar uma jovem... Dama chamada Sabine. Ah, conta a história toda. Você não está salvando... Tempo se você... Se nós... Perdermos... É... Desvindando o mistério... Do que você... Quer dizer. Não é um dos... Não é Avalung um dos Lords do Clamperna. Parece um pouco estranho para mim fazer toda a falação aqui. Mas tudo bem. Escuta, estes... Essa coisa de Ice Eterno. Do Gelo Eterno. Pode ser achada no topo da... Legado de Avalung aqui. Mas para chegar lá, você precisará... Do meu... Da ajuda do meu clã. Nem mesmo Snizzler pode subir... Dessa superfície. Muito menos uma pessoa. Como você ou eu. Você precisará... De ter... De aproximar... Pelo ar... Com... Ajuda do Brave Air. Garek uma vez... Conseguiu... Subir... Próximo ao topo... Do Legado de Avalung. Eu queria que vocês... Soubessem isso. Ele disse que ele fez... Um... Seis pés... Eu tô... Seis... 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 Chegou a seis pés do topo. Pode ser... Certo. Ou... Pelo menos... Seis... Peso... Ó... É... Sobre o Sabi... Como eu poderia dizer isso... Mesmo quando... Ela não está rolando... Um Brave Air... Ela... Tem sua cabeça nas nuvens. Bem... Você irá entender... Uma vez que você encontrá-la... Conhecê-la... Vá até o tempo do Snow Point... E você irá... Provavelmente... Se encontrar com ela... Mais cedo ou mais tarde... Ah... O quê? Ó... Sabi... Minha Clarividência me disse... Que... Eu preciso liderar... Você em uma... Caçada... Você acha que pode... Me... Ache... É... Me seguir? Ó... Ai... Vejo que você... Quis dizer sobre a Sabi... Mas... Por que ela estaria... Ali em cima? Ah... Parece que você... Que é melhor você... Focar... Em perseguir... Ah... Em perseguir... A Guardiã Sabi... E... Deixe-me focar... Em meus... Exercícios... Enquanto... Eu... Ainda posso... Caralho... Caralho... Coloca alguma coisa aí... Pra... Né... Esquentar um pouco... O negócio tá frio... Pra caramba... Esse lugar aqui... Posso... Diruriru... Ó... Cheguei... E aí... Fala Sabi... Tudo beleza... Olá... Meu nome Sabi... Ó... Olá... Meu nome Sabi... Mas vim conhecer... Rafael... Ah... O prazer é todo meu... Eu vi... Eu tinha ouvido sobre você... Você é super talentoso... Certo... Eu aposto que você... Irá se divertir... Brincando comigo... Eu sei porque você está aqui também... Se deseja a ajuda do Brave... Então você pode apaziguar... O Brasil de Avalug... Não é mesmo... Bem... Você terá isto... Se você puder... Me capturar... Primeiro... Haha... Vamos lá... Vamos lá... Vem... Vem... Ó... Vem... 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 Tá... Nem sei onde ela está... Pegue essa Bee... e eu sei se tô correndo e aí beleza tô correndo 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 e aí tem o Electrode aqui velho Nossa tem muita coisa para pegar aqui e aí e o outro na caixinha ninguém pode me ver só dá para ver meu olhinho e cheguei moço Rafael você conseguiu chegar aqui nesse frio mas a questão é você me capturou eu deixei você eu ser capturada e aí mais uma coisa e eu sou eu mesmo uma clara evidente e você pode ser né devemos dentes e aí e ninguém além de mim pode realmente saber certo e aí e daquela forma o desafio continua essa parada a nosso e as coisas maravilhosa ou a perseguição é o tempo de snow point a pergunta real aqui é eu realmente estou tendo estão me divertindo brincando com você eu estou entediada em e vamos lá e aí sumiu éEa. Sabi Apanha Thanks vamos lá então have é a é em no templo de Hades, ó, no templo de Atena, ó, descendo, 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 vô, 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 agora vamos de, opa, tem um negócio aqui pra pegar, calma aí, vou lá falar e depois no próximo episódio a gente, essa é a aventura do templo, né, por enquanto só quero, perseguir ela, ah, bom, as nós, que da hora, Icicle, Ué, o que um baby will está fazendo aqui, peraí, não peguei isso, Ah, tem casinhas aqui, na vilazinha, que da hora, Oh, o pokémon estava falando comigo? Oh, pokémon, ó, falando aí, acho que é pokémon de alguém aí, né, Vamos lá, yaó, tchimba, peraí, não consigo subir, Ah, eu acabo pra lá, se eu não consigo subir, moço, Acho que eu estou indo pro lado errado, Ah, eu estava indo pro lado errado, quer dizer não é o limite do do mapa quer dizer é o limite do mapa Nossa tem um monte de coisa para abrir no mapa o caramba eu acertei o botão errado tem mais uma vez ou menos em vez de apertar o B ok chegamos aí sim eu vou falar com ela e depois o saco tem algum não aqui e ela não consigo entrar com ela e a gente tem uma porta aqui então especial Olá de novo Rafael Ah tá bom tem alguém novo por aqui para brincar comigo a segurança em números ou alguma coisa desse tipo de alguma forma aqui é o tempo do Snowpoint eu abri as portas da frente para você assim mais um pouco de perseguição é para você fazer me divertindo brincando com você não estou entendiada hum ok não chega vou ver o que a guardiã Sabi disse se você tem a permissão aprovação da guardiã Sabi para entrar então de qualquer forma fique à vontade mas seja avisado esse que pode resolver aqueles que não puderem resolver a achada do templo não chegará tão longe de dentro dele eu vou ver o que eu tenho que esperar eu tenho que prestar atenção em que direção as estátuas de pedra eles estão olhando eu venho a pensar nisso eu acredito que as estátuas têm algum tipo de padrão em suas bem tudo bem ok então mas bem pessoal eu estou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado se gostaram deixe o like aos seus favoritos e no próximo episódio a gente continua com a perseguição Sabi que vai pegar a nova montaria até mais valeu povo e tchau